A partir do momento que você passa dos 100 mil reais de patrimônio acumulado, há um fato, ele passa a crescer mais rápido. E tem três motivos para isso que eu vou te explicar nesse vídeo. E eu já vi, gente, como os James Invest chamando de um milagre. Um milagre depois dos 100 mil. Bom, os motivos por que isso acontece eu já vou te explicar. Então, se você já passou dos primeiros 100 mil reais, esse vídeo é muito importante. Porque entendendo os motivos, você consegue acelerar ainda mais o crescimento do seu patrimônio. E se você ainda não chegou lá, isso é muito importante. Porque aqui você vai entender como é que funciona esse jogo de construção patrimonial. E como, apesar de não ser um jogo fácil, ele vai ficando mais fácil conforme você vai passando de alguns níveis. Presta muita atenção aqui. E vamos começar aqui com uma história. A história sobre a importância dos primeiros 100 mil acumulados. Essa história ficou famosa num discurso do Charlie Munger em 1998. Para conter o Charlie Munger, esse carinha que está na tela agora. Ele foi o braço direito do Warren Buffett, uma das pessoas mais sábias da sua geração. Cara, que eu aprendi pra caramba com ele. E nessa entrevista, nesse discurso de 1998, ele comentava algo como, olha, the first 100 mil dólares is a bitch, but you gotta do it. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo que é muito difícil bater os primeiros 100 mil acumulados. No caso lá dos Estados Unidos, 100 mil dólares. Ele ainda complementa dizendo em tradução livre algo como, olha, significa que você tem que poupar o máximo que der. Nem que seja usar cupons de desconto em restaurantes, viver de forma extremamente frugal. Enfim, você tem que encontrar um jeito de colocar suas mãos nos primeiros 100 mil dólares. Tentando traduzir o que ele disse, em uma linguagem simples, ele indica que juntar os primeiros 100 mil é algo muito difícil, porque no início seus aportes são muito pequenos. E os juros compostos ainda não representam um efeito significativo sobre os seus primeiros investimentos. tanto porque você tem pouco dinheiro investido, quanto porque você está investindo há pouco tempo. Mas que depois disso as coisas começam a andar mais rápido. E desde que ele fez esse discurso, começou a bombar um monte de vídeos na internet, um monte de canais, explicando seus pontos de vista de por que tudo fica mais fácil depois dos primeiros 100 mil dólares. Então vários canais dos Estados Unidos fizeram vídeos assim, no Brasil fizeram vídeos assim, enfim, vídeos bons na média. Eu queria entrar nessa discussão trazendo os três motivos porque eu acredito que a magia, o milagre, começa a acontecer depois dos primeiros 100 mil. E aqui, é claro, eu vou falar de 100 mil reais, não de 100 mil dólares, que seria mais ou menos 600 mil reais hoje. A gente tem o primeiro motivo, né? Quem sou eu para falar isso? Bom, sou alguém que conseguiu graças a trabalho muito duro, um planejamento financeiro muito estrito, juntar os primeiros 100 mil reais relativamente cedo. Sendo extremamente disciplinado, vivendo muito abaixo das minhas possibilidades, e tendo um salário relativamente alto para um jovem recém-formado, e também ganhando algumas comissões como vendedor, onde eu trabalhei no final de 2012, eu consegui, basicamente, sair ali dos 10 mil de patrimônio acumulado até os primeiros 100 mil em cerca de quatro anos. É principalmente por conta do meu trabalho, que, curiosamente, eu larguei no mês que eu bati os 100 mil de patrimônio acumulado. Eu tinha recém-lançado um blog chamado Clube do Valor, e ali eu estava fundando a gestora do Clube do Valor, a empresa que tem hoje, que é responsável por aconselhar mais de 2,4 bilhões de reais de patrimônio de clientes. E, basicamente, juntar aqueles primeiros 100 mil me deu uma tranquilidade para eu poder empreender. Tranquilidade que foi muito importante, até porque eu fiquei 14 meses sem ter salário nenhum, de maio de 2016 até setembro de 2017. E depois, mais 12 meses, com salário de mil reais. Era algo até simbólico, porque era o menor salário da empresa, patrimônio ali travado, até diminuindo um pouco pelos pequenos resgates que eu ia fazendo. Fim uma longa história, até três anos e meio depois dessa marca de 100 mil reais, eu ter batido o primeiro milhão. E, observando minha própria jornada, eu encontrei três motivos por que o seu patrimônio cresce mais rápido, por que acontece essa magia aí depois dos 100 mil. O primeiro motivo é o motivo matemático, é o efeito dos juros compostos. Juro composto é quando o seu dinheiro trabalha para ti, e, num segundo momento, o seu dinheiro que já trabalhou para ti, trabalha de novo. É como assim, amigo? Vou desenhar, vou pedir para o Gleison desenhar aqui do meu lado, tá? Você tem investimento de 10 mil reais, e esse investimento rendeu 10% no ano, então ele se transformou em 11 mil reais, beleza? Seu ganho de 10% te fez ganhar mil reais. No segundo ano, com o mesmo retorno de 10%, seu dinheiro rendeu 1.100, e você chegou a 12.100 acumulados. Então, te liga só, no primeiro ano, seu dinheiro rendeu 1.000, no segundo, 1.100. O juros, ele se compôs, ele rendeu já sobre o juros. Então, quanto maior é o seu patrimônio, maior vai ser o retorno absoluto que você vai ter sobre ele, se você tomar boas decisões de investimento, se você ver esse patrimônio render. Como assim, amigo? Eu vou te mostrar esse efeito dos juros compostos usando o nosso simulador para independência financeira, tá? Esse aqui é um simulador online, que a gente desenvolveu aqui no Clube do Valor, e que, aliás, você pode usar de forma totalmente gratuita, apertando aqui no primeiro link na descrição, tá? Mas presta atenção no que eu vou te mostrar. Se você está começando do zero, e consegue fazer aportes de, digamos, 1.000 reais por mês, tendo a meta chegar nos primeiros 100.000, e investindo bem com uma taxa de retorno que supere a inflação e líquida de custos de 6% ao ano, você demora cerca de 6, quase 7 anos para bater os seus primeiros 100.000 reais. Até aí tudo bem. Quase 7 anos para sair do zero ao 100.000 com esse nível de aportes. Agora, se você mantiver o nível de aportes, mantiver o retorno, e partir dos 100.000 reais, querendo chegar nos 200.000, será que você vai demorar mais 7 anos? Vamos ver. Nesse caso, você vai chegar nos 200.000 em cerca de 5 anos. Então, você vai acumular o segundo 100.000 reais mais rápido que o primeiro. Assim como, se você tem 900.000 reais, o tempo para chegar no seu primeiro milhão vai ser menor do que o tempo para sair de zero a 100.000. Nesse caso, você levaria um ano e meio para crescer em mais 100.000 reais do seu patrimônio. Então, a questão aqui do juro composto, ela explica que quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você vai fazer se, é claro, você investir bem. Isso aqui é uma faca de dois gumes. Se você tem mais dinheiro e investe mal, por exemplo, se você tem 900.000 reais e tem uma perda de 50% num ano porque você fez uma série de erros, opa, essa perda é grande, você perdeu quase meio milhão de reais. Enquanto se você tem 10.000 reais e perdeu 50% do seu patrimônio no investimento mal feito, você perde apenas, entre aspas, 5.000. Ninguém gosta de perder 5.000, mas convenhamos que é uma perda muito mais tranquila do que 500.000. E qual o ponto prático aqui, tá? Quanto mais dinheiro você tem, mais importante é você investir bem. Assim como quanto menos dinheiro você tem, mais importante é você seguir os outros dois motivos que eu vou te mostrar para ir construir patrimônio mais rápido. Então, tem aqui uma mensagem, né? Para o cara que já passou dos primeiros 100.000, já passou, às vezes, dos 300.000, dos 500.000, do primeiro milhão, uma mensagem para quem ainda não chegou lá. Para quem passou, entenda. Quanto mais dinheiro você tem, mais importante é você investir. Então, se você quiser uma segunda opinião sobre a tua carteira de investimento, uma segunda opinião sem conflito de interesse, um especialista da minha equipe que vai olhar para como você está investindo, mostrar o que está legal, o que dá para melhorar e te entregar um plano de investimentos com a estratégia de alocação, que é a estratégia que a gente segue aqui. Aperta aqui no segundo link na descrição e preenche um rápido formulário. Beleza? Mas se você ainda não chegou lá, não passou dos primeiros 100.000, presta muita atenção nos próximos dois motivos. O segundo é importante, o terceiro é ainda mais importante. O segundo motivo aqui é que você passa a acreditar. Que fique claro, tá? Quando eu coloco no título que existe um milagre depois dos primeiros 100.000 ou uma magia depois dos primeiros 100.000, eu não quero dizer que é fácil chegar no primeiro, segundo, quinto milhão depois que você já acumulou 100.000. Até os primeiros 100.000, você precisa de muito trabalho duro, muita luta, muita dedicação, muita criatividade, muita tentativa e erro. E depois dos primeiros 100.000, você precisa de muito trabalho duro, muita luta, muita dedicação, muita criatividade, muita tentativa e erro. Só que fica mais fácil. Primeiro que você passa a acreditar. Tem um termo aí que se tornou popular na internet que é a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É uma sensação ruim que você tem quando você está ensinando alguém a fazer algo. Muitas pessoas que produzem conteúdo online comentam sobre a síndrome do impostor. E eu acredito que a síndrome do impostor só existe para quem está ensinando sobre algo que essa pessoa não tem prática, não tem vivência. Quer dizer, se eu estivesse aqui lendo um roteiro sobre um vídeo que explique como ser um atleta de alto nível, com certeza eu iria me sentir um impostor, eu iria sofrer da síndrome do impostor porque eu nunca fui um atleta de alto nível. Se eu quisesse ensinar inglês, eu iria me sentir um baita impostor porque eu não sou um poliglota, não sou fluente em inglês. Agora, quando você está falando para alguém algo que você já fez, algo que você tem conhecimento, você não vai se sentir um impostor porque conforme você vai gerando resultados, você vai criando a confiança, você vai passando a acreditar naquilo que você já fez. Tem até uma cena do Matrix que eu reassisti os três filmes recentemente. A cena é muito boa, acho que no primeiro Matrix, que se não me engano é uma conversa do Neo com o Morpheu e o Neo perguntou para o Morpheu poxa, mas com esse desafio enorme aqui que a gente está enfrentando, como é que tem tanta confiança que a gente vai dar certo? E aí o Morpheu fala, olha, a minha confiança não é por causa do desafio que tem na minha frente, mas sim todos os desafios que eu já passei lá atrás. Então, a partir do momento que você vai batendo a primeira meta, depois a segunda, depois a terceira, você vai passar a confiar mais em si mesmo, mas nada supera o terceiro motivo. E para explicar ele, eu quero contar a história de quando eu era viciado em Mu Online. Eu comentei isso aqui uma vez aqui no canal e uma galera comentou, caraca, o Javio jogava Mu também, que massa. Enfim, para quem não sabe o que é, é um RPG multiplayer, acho que foi bem famoso ali no início da década de 2000, em que basicamente tu é um personagem que começa lá no level 1 sem habilidade nenhuma e conforme você vai superando os primeiros desafios, você vai ganhando experiência, vai passando de level, chega no level 2, level 5, level 10, level 20, vai acumulando dinheiro, pode comprar uma arma dura melhor, uma arma melhor, desenvolve ali uma habilidade melhor em combate. Enfim, a cada novo level que você passa, você passa a ter novas oportunidades, passa a ter mais experiência e as coisas que eram difíceis nos primeiros levels se tornam muito mais fáceis. E eu genuinamente acredito que a vida é mais ou menos assim, com a diferença que nem todo mundo está consciente das oportunidades que vai ter conforme vai desenvolver novas habilidades, novas capacidades. E isso explica o terceiro motivo é a combinação de competência. O que é combinação de competência? Aqui é fruto de uma estratégia que eu criei, que eu batizei de estratégia da competência combinada, que basicamente é uma estratégia que fala que o teu primeiro passo é se tornar muito bom num assunto, ficar entre os 20% melhores nesse assunto. e é realmente possível de estar entre os 20% melhores em termos de conhecimento em qualquer assunto que você baixar a cabeça e se dedicar. Ler 5, 10 livros sobre praticar aquilo que você está aprendendo, questão de uns 2, 3, 4 anos você vai ser um dos 20% melhores no moderno da competência e a lógica da estratégia é você repetir isso para outras duas ou mais competências. E conforme você vai combinando competências, você vai desenvolvendo um conhecimento muito útil que a sociedade está disposta a pagar mais para ter. Posso usar como exemplo o próprio Clube do Valor, a gente tem uma competência técnica em investimentos em prestar um serviço muito bom, um serviço de wealth que a gente está alinhado com os nossos clientes. A gente tem uma competência aqui em criação de conteúdo. A Toloncio é o melhor canal do YouTube sobre finanças e investimentos, o melhor comunicador. Não, eu não acredito nisso, mas acredito que estamos aí entre os 20% melhores e também internamente tem uma estrutura comercial que é muito bem feita. Consegue criar um processo comercial que agregue muito valor aos nossos potenciais clientes, aos nossos clientes. Eu diria que da indústria está entre os 20% melhores. Aí, combinando essas três competências, a gente tem algo extremamente único. É 20% vezes 3, é 0,8%. Você chega num local em que não há competição. Você tem uma oferta única e, segundo a lei da oferta-demanda, é uma oferta muito rara, que traz a vantagem muito boa. E aí, um ponto sobre a estratégia da competência combinada. Muito sobre ela, eu vou ensinar um treinamento completo, mais completo que a gente já fez aqui no Clube do Valor, chamado Mestres do Capitalismo, que vai abrir as vagas no dia 9 de setembro. Então, vou deixar também um link para o Mestres do Capitalismo aqui na descrição, para a lista de espera, para quem quiser receber antes dos demais um e-mail sobre as vagas abertas. E, enquanto isso, você pode saber mais sobre a estratégia neste vídeo aqui. Agora, se você já passou dos 100 mil, 500 mil, 1 milhão ou mais, eu iria aqui. Apertaria nesse botão aqui para ter uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos com alguém aqui da minha equipe que vai olhar como você está investindo e te mostrar como investir melhor. Beleza? Um grande abraço e até mais!